Tá fazendo o que aí Arlindo? Remendando a bota? É E não tem outra bota não? Só tem essa aí? Só Ah, vamos providenciar uma bota, né? É Vamos ver se tem um servo de Deus que dá essa bota ao senhor Se nós não ganhar essa bota, nós vamos ter que comprar essa bota pro senhor A sandália não colocou nem duas netas A sandália já ganhou uma, né? Nova, né? A sandália só pra tomar banho Ah, tem uma sandália nova, né? Vai pra andar na sandália, no lugar de choco, de spin Aí Aí tem que ser botina, porque Aí Hein, senhor Arlindo? Hein Aí tá Tá remendando no ferro, né? É Com arame É, com ferro Senão não é, porque o couro é duro E é? É O couro da botina Tá vendo aí, galera? O couro de boi, né? E onde eu vejo muitas pessoas aí, né? Que tem 5, 6, 10, 20 patos de sapato, né? Em casa, né? E senhor Arlindo, aqui, ó Na maior alegria Costurando uma bota Um botina Pra calçar É um botina, né? É Botina, né, Arlindo? É Pra poder pisar em cima dos carangueiros Senão os carangueiros mordem É, né? É Vamos providenciar uma bota nova, né? É Vê se nós desenrola a bola lá de couro pro senhor Descasse não tem jeito O cara for andar descasse É Pim em cima dos espinhos É isso aí Aí fura o pé A gente tem que agir atrabar o doutor Tá cura o pé do gabo Tá feliz? Eu tô O quê? Aí senhor Arlindo Tem muita gente aqui perguntando É No canal E seguidores E Tira o senhor Arlindo daí Leva ele pra uma casa Diga aí o povo aí Que você Se você quer ir Sair daqui Não Aqui é o seguinte Aqui é Aqui é mais tranquilidade Aqui é a pessoa que passa a vontade, né? Se vai dormir um som no meio de alvanredo Não tem ninguém pra chamar o cabra Nem a mola Aí dorma A noite toda Não tem barulho de carro De caminhão De Não tem barulho Do nada Nem No barulho de som O cara fica Só ouvir Só as canteiras Dos passarinhos É né senhor Arlindo É Mais tranquilidade Na cidade não A cidade é um caminhão É Uma zoada De som De som De tudo E a zoada na rua Dos peitos Também devem dar alguma pinga É E então E assim Aqui é Tranquilo demais É outro ar Um ar puro Um ar limpo Não é igual Assim na cidade Que tem Tá vendo aí pessoal É independente Da dificuldade É Dentro de todas As dificuldades Que ele passa aqui De forma alguma Ele quer sair daqui Então Ele só sai daqui Quando ele for Pra casinha dele Ali embaixo Que a gente Tamo fazendo né Então daqui Ele não sai não Ele se acostumou Aqui Ele gosta daqui E Chove e tudo Tem as dificuldades E tudo Mas ele não quer Sair daqui né Fazer o que Cinquenta e oito anos Que mora aqui Tá vendo aí galera Desde quando ele Desde quando ele se Desde quando ele nasceu E se criou Que ele mora aqui Nessa região Ô senhor Arlindo O senhor morava Antes aonde Tinha casa Tinha uma casinha ali No Riá Mas só que caiu Caiu Ah Caiu aí Minha mãe morreu também Aí Irmão meu E a irmã foi Deslocando Foi embora E você foi ficando Aí só sobrou eu Pra contar a história Aqui em cima da serra Ah Né Ô senhor Arlindo Aí o pai do senhor Morreu aqui também Foi Morreu também aqui Morreu aqui Ah Minha mãe também Morreu de que Sárlindo Meu pai morreu aí De qualquer jeito E minha mãe também Assim De doença mesmo Natural né É É Pois é É o seguinte O poico que a gente cria A gente cria Com carinho E E assim Um comer Que não Comer que não é vencido Um mirinho Uma lavagem de moio Que a gente põe no fogo Mamão Mamão E não põe em lavagem vencida Não Porque Aí o poico não Não engora assim Bem sal Aí a gente tem que ter Assim Assim um Um comer bom Para ele Não dá de comer vencido Para não pegar Tanto mil cobre Micobre né É Porque comer vencido Lá lá Vincido Aí Comer toda a traseira Aí É engole Mas um poico doente Um poico que a gente cria Com um Com um Com um Com um Bebão Sade É um poico Sade Um poico limpo E a gente come E não se sente Tão Assim Enzebrado Porque Porque as carnes de hoje É tudo Petecais É no remédio É tudo É né Então vou criar um poico Que é para Quando assim chegar o Natal O São João Aí você Vim nós pistolar o bicho assim E fazia o churrasco Fazia a nossa festinha né Tá me convidando para o churrasco É Para o churrasco Mas nós vamos comer Natal ou no São João No São João E no Natal Que é uma A faca vai parar E sai o leitão E nós Engorda os bichinhos Aí nós No Natal Tem isso Para nós comer Aí tá me convidando Tá me convidando E é Pô eu venho Aí se você não beber Uma pinga Mas bebe uma corra Com um refri É Eu como não bebo pinga Mas eu bebo uma É E o refri gerando Eu trago né É Refri gerando a tua dor É Eu bebo é só Bebido de moça Guaraná É Refri Não pinga não É isso aí É isso aí Aí depois tá certo Eu pô eu vou vir mesmo Eu vou vir mesmo Tá convidado E meus amigos também Com uma O Fofinho O Fofinho Com o André André e com a Amina Hoje também Neto Neto Com a Amina Mandou o presente Para mim hoje Ela também É convidada Também para vir Comer do leitão Depois Pelo Natal E o São João É isso aí É Kelly É Kelly Não é Mônica Mônica Alves É E a Mônica Alves É o seguinte Eu não tenho como Recompensar Mas tem Deus do céu O meu pai De dar A maior recompensa Para ela Divino Então Sempre multiplicar Cada vez mais Os negócios dela As mercadorias A saúde E nosso Deus Senhor Jesus Livre do perigo Dos inimigos Da sofisticidade E da maldade E ajudarei Todo eu E toda a família Dela E da minha Também Não deixará Meu pai Nada de ruim Experimentar No meio Sobre nós Sempre Deus Livrando nós Sempre dos perigos E dos inimigos E nosso amigo aqui O Clebo Também Deus É de olhar Para ele E sempre Controlar Todos os sistemas Do negócio Todos os negócios E do meu Também É É isso aí Então Vou entregar Umas coisinhas A ele ali Que o Rosso Mandou para ele É um sapato Boné Uma roupa Obrigado Josi Vou entregar Para ele Ali Carlindo Está na cabaninha Meu velho Olha mais presente Oh coisa boa Graças a Deus Tem muita gente Caridoso No mundo E a gente Vai descobrindo Aos poucos Estou entrando aqui Está guardando A carteirinha Estou Aí O Rosso Mandou Tem um sapato Aí dentro Tem um boné E aqui Tem mais roupa Está vendo Roupa Short Camisa Está vendo Aí Obrigado Aí Rosso Muito obrigado Rosso Pelo presente Que você Me deu Mandou Só Só Deus Tem como Pagar A você Dar A recompensa Senhor Aline Como é que faz Para mandar o pessoal Se inscrever no meu canal O canal Reforma é aqui Peça para o pessoal Se inscrever no meu canal É o seguinte Aí você se inscreve E aqueles amigos Também Conversa Para Conversar Para Você Pamentar Mas Assim A boa vontade Do nosso amigo Cleber E que a nome Pela bondade Que ele faz O benefício Para Aquelas pessoas Que não tem condições Ele Faz Tudo possível De E de 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 Ajudar Dar Dar Apoio O carinho Né E de tudo Né É só ele Deus Né Que Que faz Desse jeito Porque Deus toca Nos corações Dos fiéis Faz Cua Dos fiéis Vim ajudar Aqueles As classes Mais fracos Mais Mais carentes Né Canal Reforma Aqui É O canal Reforma Aqui E Só alegria E só alegria E mais nada Paz e amor Paz e amor E fica com Deus Galera aí Seus lindos Ganhou os presentinhos Mais uma vez Obrigado Rose aí Por tudo E é isso aí Tamo junto Galera Se inscreva no canal Assina o sininho E Para você receber As notificações E espalhe Esses vídeos aí Para A família De vocês Amigos de vocês Que Eu só tenho que Agradecer a vocês Né É Para que esse canal Cresça mais Porque a gente Vai estar sempre Ajudando as pessoas E o Foco desse canal É isso aí É procurar as pessoas Que realmente Tenham necessidade E que precisam Né Então eu só Não tenho condições Mas Com muita gente A gente farra a força Com a união E a gente chega lá Então é isso aí Muito obrigado E seu aluno Tá muito alegre Por as coisas Que eles têm ganhado E é isso aí Muito obrigado Estamos juntos Galera E um abraço aí Do seu Arlindo Cobra Né Do Arlindo Cobra Do nosso amigo Arlindo Cobra Arlindo Cobra Galera Ele na região A família dele É conhecida como Cobra Entendeu Arlindo Cobra A mãe dele é Como é o nome da mãe Do senhor Luzia Cobra Luzia Cobra E o pai O pai também é Zé Cobra Zé Cobra Todo mundo chama Por nome de Cobra Então Então Foi assim que foi batizada A família dele aqui na região Todinha Com esse apelido aí Com o apelido Cobra No final A família é a família Estevus Estevus É Estevus Família do meu pai Família Estevus Anistevus Mas apelidação não Mas eu Acho bom Esse apelido Acho bom né Vim Acho É isso aí galera Fica com Fica na paz aí Uma boa tarde